Oi meus amores e vambora para mais um vídeo nesse canal e se você gostar do vídeo se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha também gente. E hoje no vídeo eu vou fazer a retirada das minhas unhas postiças. Bom, eu já tô com o dedinho lindinho aqui sem porque eu tava tirando e resolvi gravar para poder mostrar para vocês porque tem muita pergunta aqui no canal perguntando como é que faz para poder tirar a unha postiça sem danificar. Eu resolvi mostrar para vocês como é que eu faço, é o jeito que eu faço, tá gente? Não significa que o meu jeito seja o mais correto desse mundo, tá? Bom, eu começo ali cortando as minhas unhas porque eu acho que facilita bastante na hora de retirar a unha. Se você não quiser corta a unha, não precisa, não existe uma regra, não precisa, ah, faça assim ou faça assim. Vai seguindo os seus instintos, obviamente procura na internet, pesquisa como é que faz direitinho para você não fazer a louca e sair arrancando tudo, tá gente? Eu vou ali cortando todas as unhas. Depois de cortar, gente, eu venho com acetona. Tem que ser acetona porque é acetona que vai te ajudar a tirar sem você estragar todas as suas unhas, tá gente? Eu vou ali, eu me desço bem o algodão e coloco em cima da unha e depois eu venho com papel laminado e boto em cima. Precisa do papel laminado? Necessariamente não tanto, mas se você quiser usar, você pode usar. Se você tiver na tua casa e você quiser colocar, meu amor, bota. Se você não tiver, você consegue fazer do mesmo jeito, sem papel laminado. Eu quis fazer uma graça ali no vídeo, né? Mas também não precisa colocar não. Bom, depois de ter deixado o tempinho ali, eu deixei uns minutinhos, uns 10 minutinhos mais ou menos, eu venho ali com o meu alicate tirando. Você tá falando que a unha fica bem molinha, ela praticamente some. Você quase nem vê mais a unha, ela derrete toda. Eu não achei a minha espátula, por isso eu vi usando o meu alicate de vinho mesmo. Se tiver espátula, use a espátula que é melhor. Fui ali meio que raspando, ela sai super fácil, super tranquilo, gente. Vai na fé que você vai conseguir fazer isso de boa, sem não evitar a tua unha. E vou repetindo o mesmo processo que eu fiz na outra unha em todas as minhas unhas. E aí E aí E aí Bom, agora eu vou vir com a minha lixa elétrica. Se você não tiver lixa elétrica, pode usar a lixa manual também, sem problema. E vou ali lixando as minhas unhas pra dar um acabamento mais bonitinho, porque ainda fica. Resto de cola, resto às vezes um pedacinho de unha ou outro assim, bem molinho que fica. Aí ele vai te auxiliar a tirar e ficar perfeitinho. Bom, o que aconteceu na minha unha? A minha unha eu senti que ela estava um pouco sensível, por isso eu não lixei por completo pra tirar totalmente a cola. Eu resolvi deixar um pouquinho pra deixar a unha se recuperar. Não sei porque que ela ficou sensível assim, mas acontece, né gente? A gente tá usando produto, a gente cola a unha, tira a unha, cola a unha. E acaba acontecendo antes de ficar um pouco sensível. É normal. Se a tua unha estiver sensível, vai com delicadeza, não sai tacando a lixa ali, querendo tirar tudo não. Vai com calma e tranquilidade que você consegue fazer um acabamento legal, bonitinho. Aí eu fui repetindo a mesma coisa nas outras unhas, deixando com calma e delicadeza, pra gente conseguir um acabamento perfeito. Se vocês souberem qualquer maneira de fazer recheio da unha, sem danificar, deixa aqui embaixo no comentário. Vamos trocar dicas, trocar informações, porque é sempre bom a gente estar passando pra ter nossos conhecimentos, né gente? É muito importante vocês me ajudam, eu ajudo vocês, assim a gente vai fazendo várias coisas nesse mundão, meu povo. E bom, depois disso eu venho com um prep ali, gosto de ir sempre limpando a unha, porque eu acho que fica mais legal o acabamento, assim, gente, mais legal, né? Maravilha. Fica melhor o acabamento no vídeo, mostrando ela bonitinha, gente. Eu vim com essa lixa e vou lixando ali, só a pontinha dela, gente. Eu não quis usar muito essa lixa porque ela é muito abrasiva. Então eu fiquei com medo de danificar mais a minha unha, já que ela estava um pouco sensível. Depois eu vim com a lixa de acabamento, com o lado mais fininho dela, e vou lixando em cima, só pra deixar a unha mais lisinha e você não ficar sentindo os relevozinhos incomodando, gente. É só pra dar um acabamento mesmo, eu gosto muito dessa lixa. E bom, gente, pra finalizar eu venho com essa base, ela é uma base fortalecedora, muito boa, eu gosto bastante dela. E fui aplicando ali em todas as unhas, fiz duas camadinhas dela. Agora pra finalizar eu vim com essa pomadinha fortalecedora pras áreas da cutículas ali. Peguei um pouquinho dela, ela tem cravo, gente, ela tem um cheirinho muito gostoso, muito bom. Vou aplicando ali na área da minha cutícula e fazendo umas massagenzinhas, pra gente ajudar essa unha a crescer mais forte ainda e muito melhor. Cuidados que a gente precisa ter com a nossa unha. Eu acho muito importante estar sempre cuidando da nossa unha ali, pra ela continuar forte e crescendo bem bonita, pra gente poder arrasar colocando unhas que a gente quiser, né, meu povo. É isso, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreveu no canal, curte, comenta, compartilha também. Deixa aqui embaixo dicas de vídeo, coisas que vocês querem ver aqui no canal, gente. É isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!